Oi gente, tá bom com vocês? Mais um vídeo de making ordem alfabética. Jana, que palhaçada é essa? Toda semana tem um vídeo de making ordem alfabética. Não é toda semana não, também tô exagerando, né? Já gravei um há muito tempo atrás, aí eu fiz uma outra versão diferente esses dias que eu vou deixar o link aqui no card. Vou deixar o link também tudo aqui embaixo no bloco de informações. O vídeo de hoje é específico e especial. Eu ia falar especial, só específico, sei lá porquê. Foi indicação de uma seguidora, ideia de uma seguidora, a Gigi Malafaia. Um beijo, Gigi, seu comentário está aparecendo aqui. Então, por isso, ó, deixe sempre ideias, sugestões de vídeo, porque às vezes você pensa em um vídeo, assim, totalmente diferente que eu não pensei. Ninguém aqui no estúdio pensou, tipo a Gigi, que deu uma ideia maravilhosa, pra eu fazer uma maquiagem em ordem alfabética, mas sim seguir a ordem alfabética de marcas. Então, por exemplo, eu vou começar a minha pele com primer e eu só vou poder usar um primer que comece a marca, tá? A marca, como o Gigi falou, comece com a, por exemplo, a Avon, né? Então, consequentemente, eu estou sempre me manando consecutivamente, assim até o final, entendeu? Vai ser legal, né? Vai ser divertido. Será que vai faltar algum item? E aí? Tô curiosa pra saber como que vai ser essa make, o que eu vou usar, porque é tudo muito inesperado. Vamos lá, então? Partiu o vídeo! Bom, já sabemos que primer é com a letra A, então vamos lá, ó. Tô aqui com a minha câmera de vlog e vocês vão me acompanhar na gaveta, porque nem eu sei o que eu vou usar. Tcharam! Aqui está a gaveta com primers. Pode até ser esses serumzinhos, mas ó, eu só consigo pensar em Avon. Ah, eu tenho o primer, ó, um primer facial da Avon. Tem mais outra marca com A? Não, hein? Ah, tem a Arela, né? Mas eu não tenho o primer da Arela. Gente, acho que é Avon mesmo. Ó, ele tem fator de proteção solar 20. Ele é um cremezinho branco, que fica transparente. Ele é bem tranquilo de passar, ele seca rápido também. Fazia tempo que eu não usava esse primer. Ele é bem bom. Ele é um creme, mas ele espalha muito, muito e seca muito bem. Ô, Jana, mas e se você não tiver o item que você precisa, assim, com a letra da inicial da marca que você precisa usar? Aí eu vou ter que pular, gente. Eu vou ficar sem usar o produto. Essa é a regra. Primer aplicado. Agora, depois do primer, eu passo a base, né? A, B. Então a próxima letra B. E temos Bruna Tavares. Boticário. Boticário. Não, mas é o Boticário. Aí tem Beca Cosmetics, só que não tem o base da Beca. Bom, vamos ver. Pausa para um vídeo muito fofo. O vídeo mais fofo que você vai ver hoje não é a Charlene. Mas bem que poderia... Ai, que bonitinho ele pulando. Gente, muito fofo. A gente comprou um desse. Só que a Charlene não vai deixar a bolinha até ali. Ele joga a bolinha. Tipo, é um jogador de bolinha automático. Ai, muito fofinho, cara. Bom, vamos voltar aos trabalhos. Base com B. Tá. Vamos pensar. Putz, a base que eu tenho nem tá escrito Bruna Tavares. É da coleção Pausa para Feminices. Não vai dar pra usar. Esse também, Pausa para Feminices. Socorro, não vou ter. Meu Deus. Boca Rosa. Ó, ah, é. Boca Rosa é By Payo, mas é Boca Rosa, né? Mas tem Bruna Tavares. É Pausa para Feminices. Deixa eu ver de das gringas. Ah, tem essa daqui da Benefit, mas eu gosto mais da da Boca Rosa mesmo. Ai, tem essa também da Beauty Blender. Tô na dúvida, hein? Tô na dúvida. Mas eu vou usar a da Boca Rosa. Não, não vou. Ah, não sei. Votação. Boca Rosa ou Beauty Blender? Primeiro é a Marta. Boca Rosa ou Beauty Blender? Beauty Blender. Boca Rosa ou Beauty Blender? Beauty Blender. Não preciso nem da minha opinião. Não é válida. A base, ela tem essa proposta, ó. Que ela já tem o formato aqui da Beauty Blender na embalagem. Aí você só aplica e pega assim, ó. Tipo assim. E aí você pega com a Beauty Blender e passa no rosto. Eu gosto bastante dessa base, mas eu quase não uso. Não sei porquê. Eles lançaram o corretivo. Eu queria muito testar. Mas, né? Não vende no Brasil, meninas. Mas já tá na minha, tipo, lista, sabe? De produtos. Tipo, quando, tipo, for viajar, eu quero comprar pra testar. Ó, eu só passei aqui, tá? Mas, ó. Já dá uma diferença, né? Ela tem uma cobertura média do jeito que eu gosto. Porque com pouco produto, ela já... E espalhar todo esse pedaço aqui do rosto, até aqui no pescoço. E ficou uma cobertura bem legal. Prontíssimo! Agora, temos corretivo. Gente, tá seguindo base com B, corretivo com C. Mas tem que ser a marca, né? Putz, marca com C. Charlotte Tilbury. Nossa, eu tenho um corretivo da Charlotte Tilbury. Gente, esse Beauty Guru, hein? Esse Beauty Guru. Ó, a gaveta de corretivos. E o da Charlotte Tilbury. Ah, é? Não! É! What? Eu achei que eu tava confundindo a marca. Mas é esse aqui mesmo. Esse corretivo, ele tem uma esponjinha aqui, ó. Aí você... Acho que... É, você gira. Faz tanto tempo que eu não uso. E aí vai passando, ó. Na verdade, tem que girar mais. Gente, o meu não tá funcionando. Eu já odeio um monte. Isso daqui já tá na metade e não tá saindo o corretivo. Agora parece que começou a querer sair. Agora sim. Vou esfumar com essa outra esponjinha. Nossa, ele é muito bom. Só esse aplicador que é ruim. Prontíssimo. Poxa, esse corretivo, ele é mara. O único problema é a embalagem mesmo. Senão eu usaria ele muito mais. Socorro. Agora eu preciso muito selar essa base. Se não tiver pó pra selar a base, eu tô ferrada. Então agora, ABCD. Pó pra selar a base com D. Eu penso em Dylos, mas eu não sei se eu tenho pó da Dylos. Qual a outra marca? Me ajuda, hein? Marca com D. Dior. Dior. Ih, menos aí. Dala. Dala. Dala eu tenho, né? Ou não? Ó, aqui temos a gaveta de pó. Vamos ver, vamos ver. Vizela, Ruda, Fentyard, Glass. Dylos. Tem um pó da Dylos aqui. Ai, que maravilha. Ai, aqui o pó da Dala. Dala Makeup. Ih, arrasaram. Acho que eu vou usar esse daqui. Ó, aqui nessa parte dos olhos, que é onde mais acumula, eu vou passar o pó com essa esponjinha. Então eu pego o pó compacto assim, e eu passo pra concentrar bem, selar bem essa parte, que é onde mais acumula, e eu mais fico agoniada. E aí, no resto, eu passo com um pincel grandão. Gente, tá dando certo a make até agora, pelo menos, né? Quero ver que conforme vai passando o alfabeto, vai ficando mais difícil, né? Parece. Gente, tem alguém aqui atrás. Oi. Vocês acham que é só glamour? Nossa, agora sim, ó. Pele 100% selada, porque tá até um secume aqui, de tão secume. Contorno agora. E eu acho que essa vai ser difícil, hein? Eu só consigo pensar em Itudia House. Eudora. Eudora? Como eu não vencei? Eudora, eu acho que eu tenho, hein? Ahn... Os contornos estão aqui. E... Ai, meu Deus. Acabei de lembrar uma coisa. A minha paleta de contorno de Eudora tá em casa. Pode ser que não tenha contorno na make, tá? Porque não lembro. Gente, não é possível. Eu agora vou recorrer a minha paleta... A minha paleta. A minha gaveta de paletas de pele, pra ver se tem alguma coisa com a letra E. Mas eu já tô com as esperanças lá embaixo. Vamos ver. Ai, tá aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Como assim? Eu achei que tava em casa. Bom, vamos lá. Eudora. Gente, que salvação. Essa paleta é incrível, ó. São três tons. Eu normalmente... Esse daqui tá bem fundinho. Eu normalmente uso mais esse. É basicamente um contorno mais frio, mais quente e um clarinho pra, né, iluminar. Bom, vamos lá. Tô feliz, porque eu achei que não ia ter contorno. Vamos afinar este rosto da formato. Na verdade, não é da forma pra ele, porque ele tá todo branco. Tô só dando uma esfumadinha agora com um pincel maior. Ai, prontíssimo. Uou! Bom, A, B, C, D, E, F. Blush com F. Fenty Beauty. Fenza. Não sei. Vamos ver juntos. Bom, vamos ver. F. Bom, esses daqui eu não vou nem ver, né? Ai, meu Deus. Tinha esse flash. Bom, vou deixar aqui separadinho, porque qualquer coisa eu dou um jeito. É porque esse daqui é um blush cremoso, e aí eu gosto de usar depois, sabe? Quer dizer, antes de passar o pó. Deixa eu ver se eu não... Ah! Não. Só se pronuncia com F. Mas é com PH. Gente, não tem. Fora esse, né? Bom, pelo menos tem esse daqui, mas eu vou dar mais uma olhadinha na gaveta de paletas. Ó, aqui tem a gaveta de paletas, que tem alguma coisa de blush, ó. Aqui, ó, tem algumas paletas, mas é... Não tem nada da Fenza. É, galerinha, não temos blush com a marca F. Blush compacto, sabe? Só esse daqui, que é da marca Flash. É um blush bem legal. Ele vem com o formato de um dedo, que é realmente pra você passar o dedo. Só que ele já não tem mais, porque, na verdade, tem o formato do meu dedo, né? Mas ele vem com uma textura, assim, por cima de dedo. Ai, não sei se eu passo com o dedo, porque, como eu já selei a pele com o pó, tenho medo de dar um ruim, sabe? Vou tentar passar com o dedo, assim, bem pouquinho. E agora... Vou tentar esfumar. Talvez eu ferrei com a make. Que bosta! Acho que ficou meio manchado. Tipo, tenta passar do outro lado. Assim... É, se eu tivesse passado com o aplicador, acho que ia dar melhor. Tipo, pegar uma esponjinha, pressionar aqui no produto, e dar batidinhas aqui, ó. Aí ele fica mais natural. E não fica manchado com... Nossa, aqui! Não fica manchado. Bosta! Eu tô cagando com a make no blush. Acho que eu consegui arrumar, porém, estou parecendo que levei uma baita de uma chinelada na cara. Ai, eu não vou voltar com o pó. Eu ia voltar com o pó, mas não pode, tá? É a regra que eu criei na minha cabeça. Não pode voltar com os produtos. Então, eu vou pegar só o pincel com o resto do que ele tinha e tô passando aqui. Tô tentando, sei lá, só avisar. Não sei se vai adiantar. Mas, enfim, eu tô vendo que eu não selei direito aqui, ó. Ficou tudo acumulado de base aqui assim. Tá vendo? Vocês vão sair, né? Próximo item é o item de sobrancelha e a letra. Próxima letra é a letra G. E aí, eu não sei o que tem de marca com G. Ó, a Marília, ela tava pesquisando ali. Tem Guerlain, tem Gucci. Não tem nada da Gucci. Nem sei se existe. Mas, enfim, eu acho que não tem nada disso. Nada dessas coisas finas. A gente chegou à conclusão que só marca cara tem com G. Essa daqui é a gaveta de sobrancelha. Porém, não consigo lembrar de nenhuma marca. Ai, tô triste. Ferrou, 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 ferrou. Próximo, então, vou ficar sem fazer a sobrancelha. Tô vendo que vai ficar tudo cagado esse vídeo. Porque, ó, já começou a cagar no blush. Aí não tem item de sobrancelha. Agora a gente vai pra quê? Pro primer de olhos. FGH. Huda Beauty. Huda Beauty. Eu tenho certeza que tem primer. Cadê? Não tenho. Tô confundindo com o corretivo, que é dessa embalagem. Tá, vamos ver. Volta, então. H. Cadê? 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 É, gente, não tem primer também. Eu tava confundindo. É porque a embalagem do corretivo da Huda é muito parecida com o tipo de embalagem de primer, sabe? De olhos, mas não tem. Então, assim, vou ficar sem passar primer, mas eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse pulado o primer, que eu nunca uso, não sei porque hoje eu resolvi colocar primer de olhos, eu poderia usar uma paleta com H, que era qualquer paleta da Huda, né? Mas a próxima letra é a letra I, e eu só consigo pensar em duas marcas com I, que são marcas coreanas, que é a Innisfree e a I'm Meme. É assim que se escreve, é, com I, né? É a I'm Meme. Eu não sei como é que se pronuncia, mas eu acho que eu não tenho nada dessas marcas. E não é possível, gente, eu tenho tanta paleta, não é possível não ter nenhuma de uma marca com I. Vou lá. Gente, eu tenho essa paleta da marca que eu acabei de falar pra vocês, que é a marca coreana, que se chama I'm Meme. Gente, é essa daqui mesmo, I'm Meme.com. Essa daqui, sem sombra, nós não vamos ficar. Ó, tem essa daqui, gente, tão feliz. E eu tenho uma outra, essa daqui eu ainda não usei. Eu ganhei da Cindy essa, e essa daqui, se eu não me engano, eu ganhei da Joy, e é da mesma coleção, ó, dessa marca I'm Meme, que daí você faz assim e ele vai mudando. É uma paleta bem fofinha. Essa daqui, ela tem tons mais nudes, ó. Ela é bem bonitinha. Aqui ela vem... Nossa, essa daqui eu acho que só pra usar como pó, porque na outra paleta, ela vem tipo um blush, ó, nessa vermelhinha. Ela vem tipo um blushzinho, e as cores são mais bonitas dessa daqui, né? E essa daqui é só sombra mate. E aí esse daqui, que eu não sei se é pra usar como blush. Eu vou começar com esse daqui do meio, tem a letra E. Vou passar aqui no... Nossa, até que é bem bonito, ó, bem pigmentado. Vou passar aqui no côncavo, pra marcar e dar um pouquinho de profundidade. Nossa, ele é muito mais pigmentado do que eu esperava. Que normalmente, as sombras coreanas, elas são mais clarinhas, né? Agora eu vou pegar o marrom mais escuro aqui da pontinha também, que tá com a letra E, este aqui, com o mesmo pincel. Vou depositar um pouco mais aqui no cantinho externo. Agora eu vou usar essa sombra do lado, que tem a letra M, que ela tem um fundo mais rosa, vermelho. Vou passar aqui no meio. E aí mais pro cantinho interno, eu vou usar a sombra mais clarinha, mais com o fundinho de rosa, que é esse daqui, ó, do meio, que tem a letra I. Vou passar aqui no comecinho, ó. Eu achei uma paleta bem legal, assim, pra fazer makes mais neutras. Porém, eu acho interessante adicionar um brilho, sabe? Tipo assim, se você quiser levar pra uma viagem, é uma paleta super compacta, tem um espelhinho legal pra você se maquiar. Agora, rente aos cílios inferiores, eu vou usar esse outro, só pra, tipo, testar uma cor diferente, tá? E aí eu vou passar aqui. Vou voltar com a sombra mais escura e adicionar só um pouquinho aqui no cantinho. No cantinho externo inferior. E prontíssimo! E aí, é claro que eu vou querer adicionar um glitter, né? Porém, depois da letra I, vem a letra J. E eu não sei se eu tenho algum glitter de marca com a letra J. Eu vou procurar no geral, assim, entre sombra líquida, glitter solto, enfim. Vou ver de tudo que eu tenho aqui com a letra J pra ver se tem alguma coisa. Ó, fica nesta gaveta. Mas, gente, que dó de mim. Justo nessa hora, acho que não vai ter nada. Será que eu não tenho nada? Nenhuma sombra líquida, nem da Jack T e não vai ter com J. Aqui! Ai, meu Deus, esse? Eu não lembro o nome disso, mas eu acho que é com J. Pera que eu vou achar. Achei! É Jill Stewart. Ai, meu Deus, foi a Joy que me deu isso daqui, ó. Parece uma joia. Olha que lindo. Ele é muito lindo. Nossa Senhora, a Joy se salvou a minha vida! Eu achei que eu não ia conseguir colocar um brilho nessa make. Isso daqui, ele parece um gel. Uma textura, parece uma geleca. Parece uma slime, juro pra vocês. E aí, você pega com o dedinho mesmo e vai adicionando, dá um brilho surreal. É uma textura muito diferente. Eu não tenho nada de nenhuma marca que tenha essa textura. E é uma marca japonesa. Ela trouxe lá do Japão pra mim. Muito lindo, né? Nossa! Agora sim a make vai ficar bonita, ó. Vou adicionar aqui pra vocês verem como é lindo. Eu tô só espalhando, que eu peguei muito com esse dedo aqui. Eba! Uh! Eu amo esses vídeos porque eles saem muito, assim, do meu controle. E eu não faço ideia do que vai acontecer. Que tipo de produto eu vou usar. Se eu vou ter que ficar sem usar algum produto. Por isso que eu amo tanto. Essa sombra é perfeita. Agora, eu faria um delineado gatinho e JK. Só tem Kylie Jenner, né? Ou tem mais alguma coisa? Ah, eu tenho o delineador da Kat Von D. Não é a Kat Von D. Tá, é que... Eu não consigo! Aqui estão os delineadores. Aqui tá o da Kat Von D, que eu acho que... Tá, a KVG, mas daqui na embalagem. A embalagem aqui, ó, ainda a Kat Von D. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui, que poderia usar. Eu tenho o delineador marrom também. Será que nessa make ficaria legal? É, gente, eu vou fazer isso. Vou fazer um delineado marrom. Nossa, faz muito tempo que eu não uso esse delineador. Porque eu ganhei o marrom. Normalmente não compro, né? Porque eu só uso preto. Mas, já que a make já tá toda marrom, vou fazer com marrom, né? Prontíssimo! Olha como ficou bonito o delineado marrom. É porque ficou um marrom bem escuro. Não lembro se eu já tinha usado esse delineador. Ele é muito bonito! Muito! Ó, essa caneta vende no Brasil, tá? Na Cia Forrada do Brasil. Compre, tá? Porque ela é muito bonita. Olha só que legal que ficou com essa make toda marrom. Eu amei muito! Agora, vamos para cílios, né? Então, eu vou primeiro em máscara de cílios e depois cílios postiços. Depois do K, L. Então, a gente tem que encontrar uma máscara de cílios com a marca que comece com a letra L. E cílios postiços com a letra M. Será? Bom, máscara tem Lancome, tem Laura Mercier, tem... Qual mais? Ó, a gaveta das máscaras tá aqui, ó. Aqui já tem Laura Mercier. Aqui tem Lancome. Deixa eu ver o que mais... Bom, mas já temos duas aqui, né? Ó, essa daqui também é da Lancome. Eu vou usar essa da Laura Mercier, que faz tempo que eu não uso. E aqui, na gaveta de cima, tem os cílios. São poucas marcas que eu tenho, mas com M. Essa daqui, eu não sei que marca é essa, é essa Set Colors. Aí tem aqui os New York, Huda Beauty, Lily Lashes. Maki! Gente, eu comprei esses cílios da Maki essa semana na Dafit. E eu não lembrava, não sabia que Maki tinha cílios postiços. Olha só que coincidência. Então vai ser esses dois mesmo. Olha só esses cílios da Maki, bem de pertinho. Parece que ele tem até uns cílios castanho. Não sei explicar. Parece que é bem, bem natural. Bem bonito. Nossa, ele é tipo super natural. E tem tipo uns fiozinhos mais claros. Nossa, achei bem interessante, porque eu nunca tinha visto isso. Então primeiro, eu vou passar a máscara de cílios. E aí por cima, eu colo os cílios. Esse cílios tá bem estranho, de tão natural que ele é, porque ele tem uns fiozinhos marrom. E aí tá esquisito, mas tá legal. Prontíssimo. Máscara de cílios e cílios postiços aplicados. Olha só quem diria. Eu achei que ia ficar uma make bem basiquinha, mas no fim das contas dava pra super ir pra uma festa agora, depois dessa make. Bom, agora vamos para o iluminador. M-N. Olha, tem Nars, tem o que mais? Com N. Mais nada. Vamos ver, vamos ver juntas. Segundo Marília, tem bastante marca com N. Vamos ver, vamos ver. Natasha Denona, não tenho nenhum iluminador, Natasha Denona. Putz, será que é só Nars? Porque daí eu acho que eu vou ter só esse, que eu não gosto muito. Justo, justo, é esse que eu não gosto muito. Natura! Natura! Tem algum iluminador da Natura? Não tenho. Meu Deus. Ah, tenho esse. Tenho esse aqui. Bom, eu não gosto muito de usar assim, por cima de quando tá tudo seco. Mas, talvez seja uma opção melhor do que esta. Tenho da... No, NYX! NYX, 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 NYX. Gente, é bem do tomzinho que eu queria, branquinho, porque vai combinar com esse daqui. Nossa, faz tempo que eu não uso esse iluminador e ele é lindo. Olha, ele é muito lindo. Eu vou até aproveitar pra passar no cantinho interno. Ó, pra dar uma iluminadinha aqui. Ai, era o que faltava nessa make dos olhos. Vou pegar com o pincel, ainda o iluminador, ó, pra passar aqui assim. Gente, no fim das contas, essa make ficou super poderosa. Uh! Eu vou tirar o arquinho já, porque tá me dando muita dor de cabeça. Ele tá apertando muito aqui assim, ó. É M, N, O. Batom com O. Gente, existe alguma marca? Gente, ó. Não tem! Gente, não tem. Não, não é possível. Gente, das coreanas, ó. Peripera, Ines, Tony Moly. Gente, socorro! O boticário! O boticário! Marta! Nossa, a Marta salvou. Gente, eu já, eu sentei na cadeira pra dizer, gente, olha, sinto muito. Não teremos maquiagem, não teremos batom nessa maquiagem. Eis que Marta surge com o boticário. Como? E ainda quando elas falaram letra B, que tinha boticário, eu falei, não, é o boticário. E eu não lembrei agora, gente. Obrigada, Marta. Palmas para a Marta. E aí, eu achei que essa make merecia um batom vermelho. Então, eu peguei esse batom líquido de Make B, de o boticário. Se chama Elegant Red. E vou passar ele. Tô emocionada. Prontíssimo! Gente, nem acredito que saiu isso. A make ficou pronta e que ficou bonita, que ficou usável. Tô muito feliz. Eu amei esse desafio. Muito obrigada, Gigi. Continuem mandando ideias, sugestões de vídeos que nós aqui, equipe do estúdio, Janata Farell, a gente tá sempre de olho, tá? Muito obrigada, eu amei. Achei super divertido os amakes que eu já nem lembrava que eu tinha. Foi muito legal. Amei, amei demais. Espero que vocês tenham gostado também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!